Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a equipe do Bahia, com um giro de notícias bem interessante, né? Quero começar falando sobre o Poveda, artilheiro do São Paio Corrêa da CB do Campeonato Brasileiro, sendo um dos primeiros nomes especulados para a equipe em 2023. Será que poderia ser uma boa opção? Até quando vai o contrato dele com a equipe do Paissanduco, que eu quero trazer aqui no canal? Além disso, sobre o Iguaim, que postou um documentário aposentando, né? Mostrando alguns detalhes da sua carreira e quando ele era criança, ali, com uma foto com a camisa do Bahia. Realmente aí uma surpresa, o Iguaim mesmo, que ele jogou no Real Madrid, na seleção argentina, na Juventus, aparecendo com a camisa do Bahia, que eu quero comentar isso aqui com vocês. E para terminar também sobre o projeto de uma empresa, virando uma SAF, e o Bahia, assim, fazendo um cronograma para explicar um pouco para a sua torcida, para os seus sócios e conselheiros também, um pouco mais sobre esse projeto de SAF e explicar também como que vai ser esses aportes. Eu quero dar alguns detalhes aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, conto aí com a ajuda de vocês para passar aqui nessa meta de 40 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Então, caso vocês estiverem assistindo, se inscreveu, aproveite aqui embaixo para se inscrever e continuar recebendo, né? Mais conteúdos como esse, de notícias do Bahia e esse projeto também aí de clube e empresa. Só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da esportfix.clube, caso de apostas esportivas, com boas apotações, eu quero destacar os próximos jogos aí do Bahia, né? Você podendo apostar no jogo entre Grêmio e Bahia no próximo domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo aí de cara de Série A, né? Tanto até o horário, domingo 4 horas da tarde. Lembrando que tem outra opção também no final de semana, você apostar lá na Esportfix, no Bahia e Vila Nova, né? No caso, se apostar aí no Triunfo do Bahia, dentro de casa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, a esportfix.clube, para você começar a apostar nesses jogos, com jogos aí contra o Grêmio e também nessas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, com vários clássicos bem interessantes para vocês lá na Esportfix. Bom, quero começar falando então sobre a preocupação do Bahia em relação à SAF, para orientar aí a torcida, os sócios, para informar um pouco mais sobre o que vai ser esse projeto de limpeza e separou, assim, ainda nesse mês de outubro, vários cronogramas de lives e apresentações para a torcida ficar um pouco mais atenta nesse projeto da SAF, né? O Bahia aqui, no caso, só vai se tornar uma SAF mesmo, ou no final desse ano, depois que terminar a temporada, ou na temporada de 2023, porque ainda faltam alguns passos, realmente não é um processo rápido, né? Dado que ficou quase um ano aí nessa história para virar realmente e ser assumido pelo Grupo City. Então, cronograma ainda nesse mês, o Conselho Deliberativo e o Fiscal vão se reunir para a votação. Se vai aprovar ou não essa proposta e ainda por fim, no caso, no final do mês, vai ser definido, no caso, a Assembleia Geral Extraordinária, que nesse período os sócios vão votar. Se o Grupo City vai assumir ou não, no caso, esse comando aí do Grupo City vai ter essa administração. Então, primeiramente, teria que ter a aprovação da proposta junto ao Bahia e o Grupo City e depois votação mais uma vez para ver se eles vão realmente aprovar a chegada do administrador do Grupo City para tocar o projeto em 2023 e adiante. A expectativa é de que isso aconteça, tá? Mas foi divulgado, assim, então, no caso, esse cronograma que eu deixei aqui na tela. Também, se você precisar mais, vai achar algumas mais informações de lives e tudo mais, no dia certinho, em relação a essa divulgação por parte do Bahia. Lembrando que essa proposta aí foi de 1 bilhão por 90% das ações do clube. No caso, em até 15 anos, esse valor teria que ser reinvestido no clube, né? De 1 bilhão de reais. Que tem algumas condições mínimas, como, por exemplo, um mínimo de 500 milhões de reais para compra de jogadores nesse período. Então, é um time que vai ao mercado sem sombra de dúvidas. 300 milhões de reais para pagamento de dívidas, praticamente quitando todo o débito do clube. 200 milhões para infraestrutura de categoria de base, capital de giro e, entre outros, também eu acho fundamental para o clube pensar a longo prazo. Então, esses aí são alguns itens que têm como garantias, né, nesse contrato, um mínimo de, igual eu mostrei aqui para vocês nesse vídeo, e quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto e a chegada, então, do Grupo City, que deve ocorrer nas próximas semanas, depois dessas votações. Bom, quero falar aqui agora sobre o Higuaín, ele mesmo, tá? O Gonzalo Higuaín aí, que vai se aposentar no final dessa atual temporada nos Estados Unidos e postou um vídeo aí da sua carreira, um pequeno trecho, no qual ele comenta sobre alguns assuntos da sua passagem no futebol. E desde o começo, quando ele começou a ser jogador, e apareceu uma foto dele, com vários outros colegas ali de infância, com a camisa do Bahia, um jogo, tá? Não, eu acho que pelo visto ali era uma camisa em algum jogo de futsal e tudo mais, mas realmente muito surpreso, que é realmente a camisa do Bahia, toda listrada e com símbolo, né, claramente ali, do Bahia, logo do time, então não tem nem o que dizer. Só lembrando que ele não comentou sobre isso, falou, ah, não, esse time aqui é o Bahia e tudo mais, que eu usei a camisa, ficou meio que sem explicação, e como foi uma matéria produzida aí, no caso, mais para o público argentino, também ali da Espanha, dos Estados Unidos, que é onde ele é mais conhecido, da Itália também, então acabou que não foi perguntado sobre esse assunto. Mas tenho certeza que se algum jornalista brasileiro encontrar aí com o Icoain, vai perguntar, vai tirar essa dúvida aqui, história dessa, né, dessa camisa aí do clube, quando ele estava aí na sua infância. E lembrando que ele surgiu muito bem na base do River Plate, 2006, 2007, onde foi vendido para o Real Madrid, lá na Espanha também viveu baitas momentos, igual 2009, 2010, com 40 partidas, 29 gols marcados, foram mais de 8 anos no Real Madrid, comecei a acompanhar o futebol, ele estava jogando o Napoli ainda, né, e depois foi para a Juventus, 2016 até 2018, também pela Juventus, com mais de 55 gols marcados, em 105 partidas, jogou também no Milan, no Chelsea, no caso do Chelsea, em 2018, 2019, ainda voltou para a Juventus em 2020, com 44 partidas, 11 gols e 9 assistências, e foi para o futebol dos Estados Unidos, onde o seu irmão já jogava por lá desde 2015, se eu não me engano. Então, ele está aí hoje pelo Inter Miami, que é um time também que tem uma condição financeira muito alta, e eu pensava que ele estava meio que para escanteio, né, jogando poucos jogos, fazendo poucos gols, por isso vai se aposentar, nada disso, 30 partidas nesse ano, 16 gols e 2 assistências, ano passado, 30 jogos, 12 gols e 7 passes, jogador que não está tão velho assim, né, tem 34 anos de idade, eu acho que ele ainda teria uma linha para queimar, quem sabe aqui no River Plate, por exemplo, ou em algum time brasileiro, mas já deve estar muito bem de situação também, acho que já deve ser um alívio aí para o jogador poder se aposentar, agora aos 34 anos, e eu quero que você deixe aqui embaixo, sobre essa história, né, do jogador de China e a camisa do Bahia no início da sua carreira, enfim, encerrando aí seu círculo depois de, no caso, mais de praticamente 24 anos de futebol profissional, desde quando surgiu na base aí do River Plate. Então, eu vou terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Gabriel Poveira aí, né, no caso, um dos artilheiros, o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo Sampaio Corrêa, que de acordo com o Nicola, é um dos nomes procurados pela diretoria, e especulados aí para o ano que vem. Central Avante, que tem 24 anos de idade, nesse ano, realmente, números absurdos, né, pelo Sampaio Corrêa, 48 jogos com 24 gols marcados e duas assistências até aqui. Ele que, no caso, até pesquisei bastante sobre isso, porque ele não estava entendendo se ele estava emprestado ou tinha contrato em definitivo com o Sampaio Corrêa, porque, às vezes, mostra que ele está emprestado pelo Brasil de Pelotas, onde ele jogava até o ano passado, às vezes pelo Alberta, lá de Portugal, mas, pelo que parece, ele tem vínculo com o Sampaio Corrêa, porém, só até o final dessa atual temporada. Então, isso poderia ser um assunto que acaba facilitando, né, por exemplo, numa contratação, que seria bem mais interessante ele chegando de graça para o ano que vem, e, na minha opinião, vale a aposta. É claro que a torcida deve ficar assim, né, ah, mas nós, agora, com o Grupo City, que é um jogador de peso, realmente, no Central Avante, nós queremos o Iguaín, não é o Poveda, não, mas eu vejo que ele não chegaria para ser o titular absoluto, para ser a solução de gols na Serie A, não. Eu acho que é uma baita aposta, porque ele não é um jogador, por exemplo, com 28, 29 anos de idade, não. Tem apenas 24 e tem uma base muito boa, né, jogou aí no Guarani, no Internacional da Base, no Atlético Paranaense e no Alverca, lá de Portugal, também, começando a sua carreira profissionalmente. Então, na minha opinião, poderia ser uma baita opção para o ano que vem. Nesse setor que o Bahia tem o Rodalega, por exemplo, que vai ao contrato até o final dessa atual Série B, eu acho que não deve continuar para o ano que vem. E, a partir de 2023, né, também ter uma grande informação com a chegada do Grupo City, com alguns jogadores mais jovens sendo contratados. E quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o Poveda, se poderia ser uma boa opção aí para o ataque, um centroavante de 24 anos, para a equipe do Bahia. Lembrando que, pelo Brasil de Pelotas, ele ficou 2020 e 2021 sem muito destaque. Ele fez, aí, 45 partidas, com 5 gols e 1 assistência. Então, de acordo com o Transfer Market, fica livre de contrato no final desse ano. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Também se inscrever em nosso canal, ajudar nós aqui a bater essa meta de 40 mil inscritos no canal aqui no YouTube. Vou deixar na tela final outras sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo aqui sobre opções de reforços para o Bahia, para a próxima temporada. Esse aqui também um pouco mais sobre grandes marcas que poderiam chegar junto com essa parceria do Grupo City. A playlist aqui de vários outros vídeos nessa playlist do Bahia, né, que trouxemos aqui nesse mês. E o link aqui embaixo na descrição, lá esportepix.clube. Valeu, galera! Tchau, galera!